Boa noite. É um homem ligado à música. O interesse pela música e o aprendizado começou muito cedo, na infância. Ele é instrumentista, toca vários instrumentos, ele é compositor, é arranjador. Então, na hora de fazer o vestibular, qual é a escolha? Óbvia. Jornalismo. Pois é. Estão ouvindo o riso. Vão conhecer de perto, porque nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa com ele, com o Arthur de Faria. Ele nasceu aqui em Porto Alegre, foi criado em Gravataí, e eu já disse, é instrumentista, arranjador, compositor, produtor de discos, pesquisador, e, claro, jornalista e radialista. Ele começou a estudar música na Ospa, na escola da Ospa, aos três anos de idade. Ele construiu a carreira em torno da música. O primeiro grupo profissional em que tocou foi Bando Barato para Cachorro. Com este grupo, eles ganhavam, o grupo ganhou, o Troféu Asturianos com Café Nisse. Depois ele criou uma banda com o nome dele, Arthur Faria e Seu Conjunto. Não era de Faria, era Faria. Não, era Arthur de Faria. Era de Faria e Seu Conjunto. Bom, esse conjunto fez turnê pela Europa e também levou prêmios. Troféu Tibi Cuéra, de menor trilha infantil, pelo espetáculo Flix. E também o prêmio Snar de Azevedo, de menor trilha, no Festival Nacional de Teatro de Florianópolis. Ele produziu 27 discos, ele tem tocado e gravado com artistas em diferentes palcos do Brasil, da Argentina, do Uruguai. Como compositor, tem parceria com gaúchos quase todos. E também com o paulista Maurício Pereira, o curitibano Marcelo Sandeman. Sandeman. E o mineiro, como é o nome dele? O mineiro John Ulloa. Ulloa. E os argentinos Omar de Amarco, Alejo Entrob e Ancho Acho Stoll. Bom, como jornalista e radialista, trabalhou nas redações de zero hora e veja. Na veja ele conseguiu uma coisa maravilhosa, era freelancer fixo. Acabou com a minha fé no jornalismo. Já vais me contar porquê e como. Também atua há 20 anos no rádio. Ele começou num rádio que chamava Rádio Pop Rock FM Canoas. Hoje é Mix FM. E ele apresenta o famoso cafezinho. Já levou vários prêmios, né? Prêmio, sim, assoriano de literatura, de mídia, o que o cafezinho ganhou. Sei, eu era jurada. Como pesquisador, ele tem recolhido e sistematizado material sobre a história da música do Rio Grande do Sul. O trabalho já resultou em dezenas de artigos e ensaios, em livros e fascículos. Já publicou o livro Um Século de Música no Rio Grande do Sul. E escreve o e-book Música Popular de Porto Alegre, uma história. Mil páginas. Está apresentando em capítulos no site Sul 21. E ele fez, recentemente, apresentou aqui na TV Educativa, o Porto Alegre 100 Anos de Música. Uma série de quatro capítulos, né? Tudo bem, Arthur de Faria? Tudo ótimo. Pois é. Eu li uma entrevista tu, onde tu dizes que na tua casa não tem TV. Era cama de gato, coisa que eu valha. E tu estás fazendo série de TV. Pois é. Tu sabe que, assim, televisão... Tem uma coisa que começou a acontecer a partir da minha filha, assim, que tem 16 anos. É. Ela começou, vendo como ela se relaciona com isso, com imagem, assim, né? Com o YouTube, com os sites, com a internet, agora, uns tempos para cá, com Netflix e tal. Tu começa a te dar conta de como isso, daqui a pouco, vai ser uma coisa da nossa geração. Assim, esperar para assistir alguma coisa. Essa coisa de ter tudo disponível no momento em que tu quer e ter uma coisa ativa e não passiva com relação à programação, é uma coisa muito dessa geração muito jovem. E aí, quando a gente se mudou de casa, seis anos atrás, a gente não ligou TV. Então, faz seis anos que tem uma TV zona, que eu ganhei da sogra na sala, mas que está ligada no computador, onde a gente assiste outras coisas, assim, onde a gente assiste o que a gente quer na hora que a gente quer. Por exemplo, para ver a série, eu tive que ir em uma casa de amigo para ver, porque não tinha como ver lá em casa. Quer dizer que tu não vais poder te rever nessa entrevista? Eu vou para casa de um amigo ver. Ah, isso é ótimo. Eu brigo amigo a assistir. Vem cá, eu não disse, ah, era aqui, os amigos estão te assistindo aonde agora, hein? Porque tu estás com um espetáculo em cartaz. Quem tu estás? Na verdade, a gente fez agora o espetáculo de dança, né, da companhia, a estreia da companhia, Municipal de Dança de Porto Alegre. Ah, e que o espetáculo vai seguir em cartaz agora em dezembro, tem umas datas e depois ano que vem também. Que é um espetáculo da, é a estreia dessa companhia, que é uma companhia estável, uma grande batalha de décadas e décadas para conseguir realizar ela. Foi uma vitória do Ayrton Tomazoni. E esse espetáculo, a música é minha e a gente está fazendo ao vivo o Arthur de Faria e Seu Conjunto, sempre que dá, assim, na estreia foi e em próximas datas vai ser. E é uma maravilha tocar para as pessoas dançarem em um grupo de 22 bailarinos maravilhosos todos, assim, é uma alegria muito grande. E essa música que faz parte do novo CD ou não? A gente está preparando agora, porque assim, a gente sempre, a gente, a gente que eu falo, né, não é plural majestático, é o Arthur de Faria e Seu Conjunto. Esse grupo tem 20 anos já, ano que vem a gente faz 20 anos. E a gente sempre inverteu uma certa lógica. Tem 20 anos, mas não mudou ninguém aí? Mudou, mudou, mudou. Mas dos oito originais, quatro são os mesmos. E algumas dessas pessoas, por exemplo, o Marcão, que é guitarrista, a gente toca junto desde que eu tinha 13 e ele tinha 15. O Júlio Riz, o trombonista, a gente toca desde o Bando Barato da Cachorro, lá de 1989. E esse grupo a gente sempre inverteu, em vez de fazer um disco e depois montar um show, a gente sempre fez o contrário, monta o show, fica tocando o show um ano, um ano e meio e aí grava o disco. Porque o que sempre acontece com os artistas é que grava o disco e aí depois de um ano e meio do show pensa, poxa, agora que era a hora de gravar esse disco com esse repertório, Que é quando as pessoas geralmente fazem os DVDs ao vivo e tal. Pois é, como vocês estão fazendo o show antes, pode haver alteração? Claro, claro. Ou seja, o que vai entrar no CD não é necessariamente o que está hoje. Não, inclusive a gente vai começar a fazer ensaios abertos, ensaios abertos mesmo, assim, em lugares, no Café Fon Fon, em outros lugares, para que o público dê opinião, assim, porque a gente faz, sei lá, 20 músicas para escolher 12 para um disco, então, vamos lá, vamos tocar e aí, o que vocês acham? A gente ainda não fez o primeiro, né? Estamos na expectativa de fazer. As pessoas deram opinião, ah, essa música encaixa nesse sentido, essa outra não e tal. Pois é, mas vocês têm já seis CDs, né? Seis, esse é o sétimo. De repente o público já está gostando de várias dessas músicas aqui, vai querer no show que vocês incluam músicas. É, isso sempre a gente faz, né? Inclui músicas de outros repertórios, vai acumulando, né? Isso é o bom de ter muito tempo de estrada, né? Porque tu acaba, a gente tem um repertório de sei lá, umas 110, 120 músicas. Não todas, assim, se pedir a gente toca, mas se a gente fizer um ensaio a gente toca. E tu continuas compondo. Sim, esse ano especialmente foi um ano muito fértil, assim, de composição. E quando é que elas entram para um show, as composições? Elas precisam ser aprovadas pelos outros, porque é uma cooperativa, apesar, filho único, sagitaliano, né? Então, a banda se chama Arthur de Faria, esse é o conjunto, mas é uma cooperativa. Então, assim, todas as decisões são tomadas em conjunto. Inclusive, é um grupo para tocar o meu repertório, mas, inclusive, quais dessas músicas vão ser aprovadas ou não, elas precisam ser aprovadas pelos outros. Agora, no momento, somos seis, pelos outros cinco, assim, por maioria. Por maioria absoluta mesmo. Se tiver um que não gosta da música, ela não entra no repertório. Então, metade, mais ou menos, das músicas que eu mostro, são as que entram. Outra metade não entra no repertório. Se tu dissesse filho único, sagitaliano, eu não entendo nada de signo. Deve ser a vocação para rei. É, uma coisa meio assim de... É, o sagitaliano tem muito... Eu oscilo entre acreditar e não acreditar. Nesse momento, eu estou num momento bem cético com relação à astrologia. Em outros momentos, eu acredito mais. Enfim, são ondas. Mas é uma coisa... O sagitaliano tem muito a coisa do projeto, sempre assim, de mirar para frente, de ser um cara... Mas de ser o rei. É, de ser um pouco centralizador. E o que está abalando a tua crença? Quer dizer, é o reinado que está em perigo ou o quê? Bom, a gente tem... Acho que todos os reinados, todos os papéis nesse começo de milênio estão muito confusos. A gente tem a crise mesmo de qual é o papel... Eu sou um cara muito analisado também. Eu sei que eu faço uma psicanálise há quase 25 anos. Então, essa história de qual é o teu papel, né? Tu de homem heterossexual, pai de família, né? Assim, como fica dentro dessa recolocação de todas as... De todas as particularidades humanas, em que posição isso fica, né? Numa pessoa que se preocupa com isso, né? E é difícil, assim... Porque, ao mesmo tempo, tem uma coisa de energia... De energia masculina mesmo, de energia de testosterona, que eu sinto que está faltando muito na arte, né? Tanto... É uma energia agressiva mesmo, né? No sentido psicanalítico do termo, né? Quando diz na arte, é no sentido amplo? Na música, é no sentido amplo. E é uma coisa, assim... Eu não sei se universal, mas das cidades que eu conheço bem, assim... Buenos Aires, Porto Alegre, São Paulo... Isso é uma coisa meio... Tu vê os novos artistas, alguns deles muito bons, outros não, como em todas as épocas, como em todos os contextos. Mas eu sinto que tem uma certa... Essa coisa do homem sensível, meio que deixou tudo meio sem testosterona, assim, né? Meio... Todo mundo é muito complacente, tudo é muito complacivo, todo mundo cantando muito macio, todo mundo não querendo agredir ninguém, não querendo se incomodar com ninguém. E é uma sociedade que é muito agressiva. E eu acho que ela não tem sido muito retratada na arte, na música, na música popular contemporânea dos últimos 15 anos, não está retratando essa violência dessa sociedade que a gente vive. Como é que tu estás participando disso? Esse disco novo que a gente está pensando, que chama a música para bater de frente, é muito em cima disso. E com outros parceiros compositores também, né? Assim... Eu tenho uma coisa que eu sempre acreditei na minha vida, que é a coisa de desafinar o coro dos contentes, né? Como diria o Torquato Neto. De entre... Ou uma frase da Elisa, né? Entre a parede e a espada, eu vou sempre na espada. Ou, sei lá... Nadar contra a maré. Qual é a frase tua? A frase minha... A frase que eu mais cito, minha, não é minha, do Fernando Pessoa. É não me peguem no braço, não gosto que me peguem no braço. Essa é a frase da minha vida. Então, eu sempre tive uma coisa... Vem para o abraço? Abraço, sim. Mas essa coisa de me pegar no braço e me dizer para onde é que eu tenho que ir, ou o que é que eu tenho que fazer, ou que o... Pode pegar para o abraço. Que o certo seria fazer isso, que o lógico seria fazer isso, que o consequente seria estabelecer essa relação e não aquela. Isso nunca funcionou comigo, assim. E... Goshi na vida, né? Essa coisa. Em alguns momentos, eu achava que isso era uma certa... Adolescência não concluída, né? Porque isso é um sentimento muito adolescente e tal. Mas, no fim, eu acho que é um pouco de... Vamos nessa, sabe? É preciso que algumas pessoas... Eu não acho que isso seja melhor nem pior, né? Mas eu acho que é muito importante em qualquer meio, né? No meu pequeno meio, assim, que é o de compositores, de música popular, desse começo de século, acho que é importante que quem destoi, assim, quem não queira... Tu diz que na arte as pessoas estão não complacentes, né? Mas no exercício de viver, não. Não mesmo. Não, não. Não necessariamente. Não, não. Agora, no exercício de viver, a gente está vendo que tem os lutadores sem causa. Tá? Qual é a causa? Quais são as causas que tu estás colocando nesse Música para Bater de Frente? Eu acho que uma coisa bem importante é, assim, para que a gente está no mundo, né? Para que a gente faz arte? Eu acho... Como eu digo, eu acho que tem três funções muito nobres na arte, assim. Uma é entreter, né? Que eu acho absolutamente nobre, assim, entreter mesmo, assim, sei lá, qualquer grande artista, a Madonna, por exemplo. Acho que ela tem uma função importantíssima, né? E é para pegar alguém da minha geração. Outra função que eu acho muito importante é fazer as pessoas pensarem, refletirem sobre o mundo que elas estão vivendo. Isso para qualquer arte, para cinema, para teatro, para música, enfim, para artes visuais. E uma terceira que eu acho importante é puxar para frente, sabe? É empurrar as pessoas, incomodar, né? Incomodar. Eu acho que é muito... Grande parte dos grandes artistas que eu admiro e admirei a minha vida inteira são artistas que incomodaram, né? Que passaram a vida inteira incomodando, assim. Se tu pegar o Astro Piazzolla, se tu pegar o Stravinsky, se tu pegar o Telonius Monk, enfim. E no exercício de viver, o que te incomoda? Me incomoda a... Bom, a burrice no sentido de... Burrice mesmo, né? Que ela não tem nada a ver com formação intelectual, né? Das pessoas. Tem pessoas pós-doutores absolutamente estúpidos. Inclusive, isso foi uma grande surpresa quando eu fui fazer mestrado, né? Assim, de descobrir que a estupidez humana é um dom democrático, plural, e pertencente a qualquer ambiente de qualquer formação intelectual. Isso me incomoda, assim, quando o cara está estabelecido numa trincheira da qual ele jamais vai abrir mão, porque aquela é a sua verdade, né? Então, isso me assusta muito. Nesse momento, me assusta particularmente esse medo que eu tenho, que muitas pessoas têm, dessa tomada do poder, essa possível tomada do poder dessas lógicas evangélicas, assim, né? religiosas, eu tenho muito medo do Irã da década de 70, sabe? Desse tipo de coisa, desse recrudescimento religioso, careta, assim, que daí exclui os gays, exclui as mulheres, exclui todo mundo que seja o diferente, né? Eu tenho muito medo do crescimento disso, do crescimento político mesmo, constitucional disso. Tenho medo da nossa frágil democracia frente a esse tipo de coisa. Isso é o que eu mais tenho medo. E essa coisa da burrice humana e da canalice, assim, canalice instituída, né? Por exemplo, tu pega um pastor desses, né? É um tal nível de hipocrisia, nesse tipo de coisa, porque se o cara realmente acreditasse em Deus, ele não faria aquilo. Ele não tiraria dinheiro das pessoas. Então, além de tudo, tem o fato de que ele está pregando fervorosamente uma coisa na qual ele não acredita. Então, além de todo o entorno, né? E essas pequenas pregações cotidianas de todo mundo, inclusive da gente, a gente faz isso. Assim, a moral de cueca, né? De pregar coisas nas quais a gente, no fundo, não acredita. Isso é uma coisa que me incomoda muito, assim. E é uma coisa que eu tento sempre banir da minha vida e não é sempre que a gente consegue, né? A gente tem que ser... E tu acreditas em Deus? Não. E acho bem ruim isso. Assim, eu acredito cada vez menos, assim. Não me orgulho de forma nenhuma disso. Gostaria muito de acreditar, assim. Acho que é uma arrogância estúpida quando um cara me diz... Quando um ateu é arrogante com quem acredita, né? Pensando, tu está orgulhoso do quê? Tu está feliz do quê? Por que tu acha bom isso? É tão melhor acreditar em alguma coisa, né? Não tem nenhum motivo para te orgulhar disso. Eu não tenho nenhum motivo para me orgulhar disso. Espero estar errado. Espero morrer e ser surpreendido de que está errado. Pois é, tu disseste agora... Quando eu comecei o programa, tu disseste... Aí eu perdi minha crença no jornalismo. Aí eu perdi minha crença no... A terceira coisa que tu... Ou seja, parece que à medida que tu vives, tu vai perdendo crenças. É, e eu acho que a psicanálise também, né? Ajuda muito nisso. Porque eu sempre fui... Eu era um cara muito crédulo, né? Ainda sou, assim. Eu tenho uma coisa poliana, assim, de achar que no fim tudo vai dar certo. Eu ainda tenho isso e espero não perder nunca. Mas... É uma batalha muito grande, assim, do pequeno... Do guri empolgado que eu era, assim, deslumbrado com tudo, assim... Com uma tentativa de ceticismo científico, assim. Porque ao mesmo tempo, assim, que eu era um guri super empolgado com as coisas, eu li o Darwin muito jovem, né? Então, esse tipo de coisa, assim, de... É sempre uma... Entre essa razão científica, né? Essa lógica científica darwiniana, marxista e tal, e a coisa utópica da arte de construir. Isso sempre foi uma coisa que foi muito confusa dentro da minha cabeça. Então, tenta nos explicar como é que este guri, entusiasmado com tudo, estudando música, curtindo música, escolhe, na hora de fazer vestibular, jornalismo. Jornalismo. No próximo segmento, tá certo? Tá bom. Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com o Arthur de Faria. Os contatos com esse programa podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico. Primeira pessoa, arroba, tve.com.br Ou pelo nosso telefone, 3230 1568. Ou no Facebook, estamos lá, primeira pessoa. Arthur de Faria. Estava estudando música na Escola da Ospa com 13 anos. Estava pretendendo fazer música erudita, pelo jeito, pela Ospa. Estava. E aí tu escolhe jornalismo. É, são duas coisas. Uma, a culpa é da minha professora de português do terceiro ano, professora Rosa, que era uma excelente professora, e que ficou me botando pilha que eu tinha essa coisa da escrita, o que ela acertou, na verdade, porque isso me acompanhou pela vida inteira, a coisa de escrever. E me botou a pilha, porque eu ia fazer bioquímica, porque eu fiz um segundo grau de análises químicas, que eu gostei muito. Ficava fuçando em laboratório, conseguia entrar no laboratório do hospital, lá de Gravataí das irmãs, e ficava fuçando lá junto. Adorava esse tipo de coisa, que é esse lado Darwin da coisa, né? Tu morava em Gravataí, tu vinhas à escola aqui em Porto Alegre? Vinha, vinha. E aí... E tinha uma coisa de que alguma coisa me dizia lá pelos meus 15 anos, quando eu fui me inscrever para o vestibular. 15 anos? É porque eu comecei com 4, podia ainda, né? E aí fui indo, não rodei nunca, me formei com 15, entrei na faculdade com 16, não teve nenhum mérito além de nunca rodar. Hoje seria impossível, né? Porque hoje tem um ano a mais e as pessoas têm que entrar com mais idade. E aí eu já sabia que eu queria ser músico e tal, mas eu via muito que os caras que me interessavam mesmo na música, eu tinha ido estudar na Escola de Música da OSP por causa... Porque a gente tinha ouvido na turma lá, tinha chegado um disco que foi fundamental para a minha geração, que é o Clara Crocodilo do Arrigo Barnabé. E aquilo explodiu a minha cabeça, assim, eu pensei, puta, eu preciso entender como é que esse negócio funciona, eu preciso entender. Aí fui, tinha um outro amigo mais velho que estudava já na Escola da OSP, fui para lá e lá fiquei 5 anos. E eu tinha alguma intuição de que o tipo de música que eu queria fazer, para eu poder fazer ela sem nenhuma pressão, o ideal seria que eu não precisasse dela para viver, que eu tivesse uma outra profissão. E aí eu escolhi jornalismo. Que bom, né? Parabéns. Tu vê que a gente não é muito lúcido com os 15 anos de idade, né? Não, então vou ganhar dinheiro com jornalismo. Mas enfim. Mas tu começaste a trabalhar em seguida? Comecei a trabalhar em seguida. Ainda na faculdade? Não, eu me formei e logo em seguida teve uma seleção para Zero Hora, que era do caderno novo que a Zero Hora estava abrindo na época, que era o ZH Zona Norte. Eu fiz o teste lá, entrei e foi bem assim, um intervalo de 3 meses, eu acho. E o que tu fazias lá nesse caderno? Tudo, tudo. Foi uma excelente escola. Eu gostei muito de trabalhar lá, aprendi muito, assim, fiz bons amigos. Tive sorte de nunca trabalhar, não tive nenhum cretino em volta de mim, nem como chefe, nem como colega, o que a gente sabe que é raro. E lá a gente fazia tudo, de buraco de rua até matéria de cultura. E foi lá que começou essa coisa, essa curiosidade pela história da música de Porto Alegre, porque era a Zona Norte, né? Então, o IAPI, duas coisas importantes do IAPI, a Elis Regina e o Liverpool, um grupo de rock de lá e o Bicho da Seda. Então, eu fiz grandes matérias, grandes matérias no sentido de tamanho, sobre a Elis e sobre o Liverpool. E aí, aquilo me deu um... Pô, essa história de Porto Alegre não está escrita, né? A história dessa música. E aquilo nunca parou. Eu segui sempre, desde aquela época, isso foi em 89. Desde então, eu nunca parei de escrever. Às vezes, durante um ano, parava, mas retomava. Eu nunca parei de juntando esses cacos para tentar escrever essa história. E não deve ser muito fácil encontrar dados sobre esse... Não. Agora, de uns cinco anos para cá, cinco, seis anos para cá, começou a ter mais, né? As pessoas começaram a fazer mais isso. Mas no começo era bem difícil. E depois tu caíste na Veja, como é que é isso? Freelancer fixos. Não existe. É, não existe. Mas tanta coisa que não existe na Veja, né? A Veja é especialista em coisas que não existem. Já era no teu tempo? Já. Já. Já era. Bom, tem aquela manchete quando a Elis morreu, já dos anos 80, né? Terrível, da tragédia da cocaína e tal. Então, essas canalices da Veja, elas vêm de longa data. Eu estava desempregado, eu tinha saído da Zero Hora por rebeldia, fui demitido por um excesso de rebeldia. O que tu dizia assim? Coisas de guri, assim. Eu botava o pé em cima da mesa e dizia, pô, se o Santana bota, por que eu não posso botar? Esse tipo de coisa, sabe? E aí tinha um curso lá da RBS que eles fizeram, um curso para formar professores, que era um curso com o pessoal que vinha de uma universidade super direitista de Navarra. E aí eu, eu era muito jovem ainda, né? Daí eu fiquei brigando lá no curso e tal, aí eu fui expulso do curso. E aí os caras me chamaram, ó, o curso é a aposta da RBS, a gente não pode te manter na empresa tendo sido expulso do curso e tal. Juarez Fonseca, me lembro do Juarez descabelado, tentando me segurar de qualquer jeito lá, porque na época daí eu já estava trabalhando no segundo caderno com o Juarez, que eu amo, assim, velho, e aí estava desempregado, né? Já era casado, já tinha enteada e tudo e aí fui procurar um emprego, o emprego que pintou foi esse na Veja, mas eu fiquei lá, sei lá, eu acho que três meses, um pouco mais, a gente ia lá, trabalhava todos os dias e ali eu fiquei horrorizado, porque as pessoas têm essa coisa, né? De falar mal da RBS e tal. Eu não fiz nada de que eu me envergonhasse lá, assim, eu não mexeram em nada do que eu fiz, né? Eu tive, tive dentro do, do limite possível de negociação com os chefes, sempre tive total liberdade. Na RBS? Na RBS. E na Veja? E na Veja era o total contrário disso, assim, era todo o antijornalismo, como hoje as pessoas sabem, né? A gente, inclusive, falava que quem trabalhava na Veja não lia Veja. E a gente descabelava a sucursal daqui para tentar fazer a coisa, mas eram absurdos, assim, de coisas que saiam escritas que tu não tinha escrito e que tu sabia que a pessoa não tinha te dito isso. E tu fazia geral? Fazia geral. Fazia um pouco de tudo. E quem era o chefe aqui de redação? A chefe de redação, que era heróica também, era a Thaís Furtado, irmã do Jorge. E a Thaís também, segurava cada bronca. A gente ficou muito abraçado nisso, assim, de horrorizado, porque era um horror, assim, a Thaís também acabou saindo. Não tem como tu ser jornalista, querer ter uma certa integridade e ficar trabalhando. E aí tu caíste em rádio. Acontece que em rádio, a gente não tem formação de radialista. Precisava fazer um curso a mais. Isso. Tu fizeste? Eu fiz muitos anos depois desse curso. Na rádio foi o acaso também. Eu estava daí desempregado de novo e aí como... Quando tu ficava desempregado, tu não apostava na música? Eu apostava. Tu fazia shows? Eu fazia, mas sempre, assim, na época desse primeiro grupo, Bando Barato para Cachorro, isso funcionou muito. Isso deu muito pé, deu dinheiro, tudo. Nessa época, eu estava trabalhando na Zero Hora, então eu estava duplamente empregado. Mas aí era a época que tinha acabado o grupo. E, assim, eu não tinha um grupo, estava assim, fazia um bico aqui, um bico ali de música, mas era bem difícil, assim. E aí ia procurando essas coisas. E no rádio foi isso. Como eu dava muito entrevista, já como músico, para a rádio, principalmente na Ipanema, muito para a Kátia Assuma e tal, o Mauro Borba, que trabalhava com a Kátia na Ipanema, estava indo assumir essa rádio, que era, na época, Feluspe se chamava. E o Mauro pediu para a Kátia sugestões de quem ela achava e a Kátia disse, ah, tem o Arthur, que a gente não se conhecia, o Mauro. O Arthur é músico, mas ele é jornalista também, ele fala bastante, então experimenta ele. Daí eu fiz o teste lá para locutor, não passei, porque o meu inglês era horroroso, eu não tinha disciplina de locução mesmo, mas fiquei lá como jornalista. E fui ficando e já estou há 20 anos lá, assim, sobrou eu e o Mauro daquela época. Mas agora estou no microfone, né? É, estou, estou. Já faz uns 15 anos já. E a produção é tua também? A produção é minha agora. Às vezes é, às vezes não é, nesse momento é minha também. E é um programa diário? É um programa diário de segunda a sexta que tem já, eu não sei exatamente quanto tempo, mas mais de 10 anos. Vocês ganharam um prêmio na literatura. Exatamente. Tá, e o Tomestrado foi literatura aqui. Qual foi a tua tese? Minha tese foi os almôndegas, porque hoje na literatura brasileira, aqui na URGS e na USP, eu não sei em outras universidades, a canção já tem um status de literatura, Assim, romance, poesia, teatro, conto, canção. São gêneros literários. Nós temos agora isso aqui. É, a canção é um gênero, muito, assim, por mérito do Fischer, do Luiz Augusto Fischer, que é um grande batalhador dessa área. Tem o núcleo de estudos da canção, da URGS também e tal. E eu fui para essa área justamente porque me interessava, era a coisa mais próxima, um por causa do Fischer mesmo, que foi meu orientador. E a gente é muito amigo, e a gente já deu muita aula junto, eu e ele, sobre a história da música popular brasileira. E muito também por essa coisa de eu acho importante fortalecer dentro da universidade. Ainda não existiu o curso de música popular da URGS que tem agora, que tem uns dois anos, eu acho, o curso três. Então, essa era a área para a música popular, porque o curso de música da URGS sempre foi muito voltado para a música erudita. E é interessante, porque o material, o referencial teórico para estudar canção é um negócio que não está muito estabelecido ainda. Tem poucos teóricos que estudam isso, não só no Brasil, como no mundo. E o Brasil é um dos estudos de ponta disso. A gente trata a letra de canção como poesia, já desde a geração do Chico e do Caetano. E nos Estados Unidos, agora, faz uns dez anos que os caras começaram a tratar, por exemplo, a poesia do Bob Dylan, como se fosse poesia. Nisso, o Brasil está à frente de vários outros lugares, da Europa também. Tu fizesse o mestrado pensando em uma carreira acadêmica? Não. Eu fiz o mestrado muito... Tanto que, assim, eu praticamente não dou aula. Eu fiz para voltar a estudar mesmo, porque eu gosto muito de estudar. E tem doutorado agora em projeto ou não? Tem. Tem um projeto de doutorado que eu ia me inscrever ano passado, acabei não me inscrevendo. Assim, no momento, eu estou muito ocupado com música, então isso vai se empurrando. Talvez eu me inscreva este ano. O meu mestrado foi sobre o Almôndegas, sobre os Almôndegas e o ano de 1975 como a gênese da canção urbana, moderna, gaúcha. Que teve os Vivendo a Vida de Liria, as rodas de som do Teatro Arena, Rádio Continental. E eu quero fazer alguma coisa sobre a relação entre o Estado Novo, Lupicínio Rodrigues, a canção, a canção dos anos 40, 50, aqui em Porto Alegre. Se eu for fazer um doutorado, vai ser... vai ser nisso. Acho que vou fazer, mas assim, não sei quando ainda. No teu segundo conjunto, tu fizeste turnês pela Europa. O teu empresário é tu mesmo? Pela primeira vez, aos 45 anos de idade, há duas semanas, eu decidi que o meu empresário vai ser eu mesmo. Ah, não era? Não. Nunca foi. Nessa época, era a Dedé Ribeiro. Maravilhosa. Tá, mas agora tu vai ficar sozinho? Porque eu tenho aprendido, eu tenho tocado há algum tempo, há seis anos já, com o Wander Wildner. Eu aprendo muito com o Wander. Aprendo muito, assim, primeiro que ele é uma pessoa sensacional, assim, uma criatura adorável, assim, um empreendedor, né? Essa lógica do... essa lógica da colonização alemã, né? O Wander é um alemão de família, colona alemã. Então, essa lógica do trabalho, do vencer pelo esforço e pelo trabalho, que é uma coisa, às vezes, tão diferente desse consenso brasileiro, né? E o Wander é um cara que há muito tempo ele é o seu próprio produtor, o seu próprio administrador de todas as coisas da sua carreira. E eu comecei a pensar que isso talvez possa ser uma coisa interessante. Pelo menos, tu briga contigo mesmo, assim, eu não sou muito de brigar com produtores, eu tive excelentes produtores, mas aí eu sempre tinha tido, desde garoto, desde o primeiro grupo, esse com 19 anos de idade, até três semanas atrás, sempre tinha tido produtores, mas aí um não pôde, aí foi... E nesse momento que eu estava, vou atrás de um outro, pensei, não, vou experimentar, uma coisa que eu nunca experimentei, vamos ver se funciona. Pois é, enquanto tu estiveres vendendo o teu produto, como é que tu vai estar criando o teu produto? O problema maior é, por exemplo, o show no dia do show, aí tu contrata alguém para fazer a produção ali no dia. É. Mas essa coisa do... Isso do dia a dia não tem... Não, vender o produto, vender o show, sei lá, para a França, no dia tal de 2015. Ah, é uma produção chata, mas dá para fazer. E uma coisa que eu... Isso é a coisa de botar preço nas outras coisas, isso eu devo... Isso é uma outra pessoa com quem eu aprendi muito nessa vida, que é o Nico, Nicolaevski. Eu aprendi muito trabalhando com o Nico e sendo amigo do Nico. O Nico sabia por preço? O Nico era um cara que tinha uma relação extraordinária com o dinheiro, assim, porque tem essa coisa da lógica judaica, né, da relação com o dinheiro, que como tudo na vida, pode ser ruim ou pode ser boa, né? A do Nico era excelente, assim. Então ele foi um cara que me ensinou muitas coisas com relação a isso, a tu botar o preço na tua arte, a tu saber cobrar, a tu saber pagar, tu estabelecer as relações de uma forma muito clara, assim, por exemplo, sempre que eu chamo alguém para trabalhar comigo, para fazer alguma coisa, na primeira vez que eu falo com a pessoa, eu combino quanto trabalho vai dar, quanto ela vai ganhar, e quando eu também vou prestar um... Para não ficar aquela coisa, não, depois a gente vê essa coisa meio hippie da arte, assim, isso nunca... Tem uma coisa no teu trabalho interessante, no teu trabalho especificamente, que tu seguidamente fazes participação ao vivo em espetáculos de teatro. Gosto muito. Pois é, isso aí é feito porque o empresário te coloca nisso com o preço estabelecido, etc e tal, ou não, ou entra no amadorismo. Não, teatro, raramente, como tu bem sabe, hoje é melhor do que nos anos 60, mas raramente, trabalhar de graça não se trabalha mais, mas raramente se ganha muito bem, raramente, muito difícil. Agora, esse negócio de teatro sempre foi uma paixão, o primeiro dinheiro que eu ganhei na vida foi para fazer uma trilha para um espetáculo de teatro lá em Gravataí ainda, com 16 ou 17 anos de idade. E foi um negócio que eu sempre gostei muito disso, de fazer música para teatro. E casei com uma advogada que eu acabei convertendo em atriz, botando pilha porque eu sabia do potencial dela como atriz. Fui botando pilha, ela foi fazer curso de teatro, hoje é uma das maiores atrizes daqui de Porto Alegre. Então a gente convive muito com isso. Nem senhor, diz o nome. Áurea Batista. Isso. Áurea Batista. E que faz muito cinema também e muito teatro. Eu gosto muito dessa coisa, eu gosto muito de atores, assim, eu convivendo muito com músicos e com atores, são tribos muito diferentes, assim, os atores são muito mais divertidos, são mais maledicentes, mas são mais divertidos do que os músicos, mas principalmente tem uma coisa de um empenho, uma verdade dos palcos que tu vai... músico erudito ensaia mais do que músico popular, ator ensaia mais do que qualquer músico e bailarino ensaia mais do que todo mundo. Então, assim, essa disciplina de ensaiar todos os dias, de ensaiar muito o que ator tem, eu acho bem fascinante. Então, eu faço muita trilha para teatro. Quando dá, eu faço ao vivo, porque a gente sabe que fica melhor ao vivo do que gravado, né? Porque o teatro, ao contrário do filme, que é sempre igual, o teatro muda muito a cada apresentação. Então, se tu estiver fazendo a trilha ao vivo, tu pode acompanhar esse ritmo que muda e tal. Tu tens um espetáculo, um show que chama Música em Cena. Música em Cena. Música em Cena ou de Cena? Isso está em cartaz normalmente? Isso a gente tem feito, agora a gente vai fazer, inclusive, agora nós estamos conversando para fazer um Palcos da Vida lá no... no Ocidente, provavelmente. A gente tem... Palcos da Vida, um show, um programa nosso. A gente tem feito bastante, assim, é um show que eu acho que deve ficar bastante tempo fazendo, assim, né? Agora a gente está no momento de vender ele, assim, de não fazer mais bancado. A gente fez algumas temporadas bancadas, porque graças a Deus está indo bem o espetáculo, né? E é bem isso, é bem fruto disso, do acaso, né? Que eu sempre acredito muito no acaso. Isso eu acredito, ó. Está aí uma coisa em que eu acredito. Cavalo não passa ensinado por ti? Não passa, tu pega isso? É, eu pego. E eu acho que o acaso vai nos proteger enquanto eu andar distraído. Foi assim, a produtora que eu tinha na época, Nicole, sugeriu de fazer um... Não, eu pedi para ela marcar umas datas no meme, que é um lugar que eu gosto muito e tal, e ela sugeriu, basta, tu vai fazer no meme, pô, lá é um lugar de teatro, podia pensar uma coisa assim, né? E aí eu pensei nas minhas trilhas e pensei, vou fazer um espetáculo com os atores mais musicais dos últimos espetáculos. E aí chamei a Áurea para dirigir. E aí a Áurea transformou essa ideia que era nada num super espetáculo, com roteiro, com cenário, com figurino, um musical mesmo, assim, né? O mérito é muito mais dela nesse espetáculo do que meu, assim. As músicas são minhas, mas a ideia toda, a concepção é dela. E tem sido uma alegria muito grande, é uma trupe enorme, 11 pessoas, e que a gente se diverte muito e principalmente essa coisa de ator formiguinha, né? Cada um faz uma coisa, todo mundo trabalha junto, todo mundo pega junto, não é? Músico muitas vezes fica esperando que o Rode monte as coisas, né? Fica lá no camarim esperando. Interessante que, Sérgio, né? Vamos fazer um Palcos da Vida no Ocidente. Palcos da Vida é um programa aqui da TV Educativa. E ele andou fazendo uma trilha, ou seja, está te aproximando bem da TV lentamente, será por acaso? Daqui a pouco, no próximo segmento. Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com o Arthur de Faria, e eu deixei o Arthur pensando, ou seja, procurando resposta. Está isso. É acaso ou não acaso essa tua aproximação com a TV? Pois, eu nunca pensei em trabalhar em TV, assim como eu nunca tinha pensado em trabalhar em rádio, né? Mas essa série, ter feito essa série junto com o René Goia foi muito legal. Primeiro, a ideia do René de que eu apresentasse, né? Porque ela foi, é uma série sobre os 100 anos de música do Rio Grande do Sul, né? A partir do teu livro. A partir do meu livro, exatamente. Então, a gente tinha esse projeto há uns 10 anos, até que conseguimos encaixar nesse edital da TV. E eu nunca imaginei que eu iria apresentar aquilo. Nunca. A minha ideia era sempre fazer um negócio com um narrador e tal, baseado no meu livro e eu ser um dos roteiristas e tal. E aí, quando eles insistiram, né? O René e o Dodi, que é o roteirista e montador, insistiram para que eu fosse o apresentador, foi estranho, porque eu nunca tinha feito isso. E a coisa mais difícil de tudo para mim era a abertura, que eu tinha que dizer, eu sou o Arthur de Faria, a gente está... Eu disse, cara, isso não interessa, isso é muito egocêntrico. Eu sou... Mas aí me convenceram e eu fiz. E é o outro filme que a gente fez, um documentário sobre o Otávio Dutra, que é um compositor muito importante dos anos 20 e 30 aqui de Porto Alegre. Esse tipo de material eu acho interessante. E o próprio livro, esse livro online, que tem muito a coisa... Pelo fato de ser online, tem muito link sempre para tu ver as imagens no YouTube ou para tu ouvir os áudios e tal. essa coisa multimídia, assim, de tu ter acesso a várias coisas, apesar de eu ainda só conseguir ler livro em livro de papel, eu acho isso bem interessante. E como é que surgiu a ideia de ir publicando em capítulos esse teu livro? Pois foi, o SUL 21, que é um jornal online daqui de Porto Alegre, SUL21.com.br, eles me convidaram para eu ser colunista do jornal. Aí eu disse, eu faço muita coisa, eu não tenho como ter o compromisso de ter uma coluna por semana, assim. Mas aí, logo depois eu pensei e fiz uma contraproposta, tá, e se eu começasse a publicar o meu livro, que está praticamente pronto? Claro que não é bem assim, porque daí cada coluna que eu vou pegar, que eu recorto ali do livro para publicar, eu acabo trabalhando um monte em cima e refazendo coisas. E tem que ter um tamanho, qual é o tamanho que tem? São cinco páginas, cinco páginas, que a princípio era por semana, mas acaba sendo assim, quando dá, uma vez por semana, às vezes 15 dias, às vezes leva um mês para ter a coluna próxima, porque eu vou reescrevendo tudo, né? Então, o livro todo tem 30 capítulos, eu terminei o capítulo 13 há pouco tempo, que é o capítulo da Elis Regina, que é o maior capítulo de todos, que tinha 250 páginas de texto. A Elis não tem um projeto assim de uma atenção específica e especial? Sim, esse capítulo da Elis vai sair em livro, vai sair em livro, vai ser uma biografia, quer dizer, é o capítulo, é o capítulo do meu livro, mas vai ser lançado independente com uma biografia da Elis, que ainda não tem nome, e no primeiro semestre do ano que vem, maiores detalhes, a editora não deixou divulgar. Mas tu pode divulgar, como é que está sendo feita a pesquisa? Porque a Elis tem muito pouco aqui, né? Sim, mas essa pesquisa foi essa feita que começou lá naquela matéria de 1989, durante 25 anos, não ininterruptamente, eu segui escrevendo e pesquisando sobre a vida da Elis, inclusive lá de 89 são as entrevistas com o Túlio Piva, com o Glênio Reis, com várias pessoas lá do IAPI que conviviam com ela, e muita gente, a lista final de entrevistados tem mais de 100 pessoas, assim, e eu fiz uma coisa que é, que até sobre um certo aspecto, academicamente é uma heresia, talvez, né? E sobre o aspecto jornalístico também um pouco, que é muitas dessas entrevistas eu fiz por e-mail, porque eu acho que se por um lado, mesmo com pessoas que seria fácil de eu encontrar, se por um lado tu perde muito dessa coisa do olho no olho, por um livro que quer ser mais assim de contar do que de interpretar, eu, quando a pessoa escreve um e-mail, ela pensa mais, ela é mais rigorosa com aquilo que ela está dizendo, ela vai, confere, ela tem um tempo para conferir e tal, então eu optei por isso, muita gente, muita gente me ajudou, assim, desde Solano Ribeiro, que foi namorado da Elisa, os Os Homens de Melo, vários músicos de várias bandas dela, que é uma coisa com quem geralmente as pessoas não falam, com os músicos das bandas que são os caras que veem tudo o que está acontecendo, né? Aqui, tu chegaste a encontrar vivos algumas das pessoas, vivos algumas das pessoas que participaram no começo da Elisa? Sim, entrevistei muitos desses amigos dessa primeira geração, né? O Luiz Mauro, compositor, o Túlio Piva, né? Na época, o Glênio Reis, que era bem amigo dela também. O Léo tem 25 anos que está fazendo isso. É, o Sérgio Nappe, o Geraldo Flack, e amigas mesmo, tem uma grande amiga dela que é jornalista em Santa Catarina, que é a Regiane Wilk, que chegou agora aos 45 do segundo tempo e me ajudou um monte, um monte de coisas também. E muito... Essa é uma das grandes vantagens do YouTube, por exemplo. Hoje, tudo que tu procurar, tu encontra, é impressionante. Todos os programas que a Elisa gravou nos anos 60, 70, tirando o fino da bosta que queimou no incêndio, o resto, tudo a gente consegue ver, até os programas que ela fez na Europa, tudo. E os teus programas estão indo para o YouTube também? Não, esse aqui, esse dos 100 anos de música, a gente vai, eu acho que, tem que completar um ano o contrato e aí ele pode... E os teus shows estão no YouTube? Os meus shows, muitas, alguns que as pessoas, tem dois inteiros, tem o show de lançamento do Música para Bater Pezinho no Auditório Ibirapuera lá em São Paulo, com todos os convidados do disco, o Fernando Atacai, o Siba, o Benjamin Taubi, que é a Cida Moreira e o Maurício Pereira, esse está inteiro, se botar a música. E tem vários trechos de outros grupos também, assim, tem um show inteiro de um outro grupo que eu tenho, que é o Sur do Mundo, Impossível Orquestra, com dois argentinos, dois uruguaios... Aliás, o que está acontecendo com esse show? O Sur do Mundo são sete músicos de três países que têm muita dificuldade para se encontrar. Então, a gente conseguiu se encontrar três vezes. Em cada uma dessas três vezes, a gente fez alguns shows. A gente está agora tentando captar dinheiro para se reunir de novo e fazer ou um DVD ou um CD. Mas a última vez que a gente se apresentou foi em junho do ano passado na Virada Cultural lá em São Paulo. Quando tu dizes agente, no caso, está tentando captar, quem é esse agente? A gente é, nesse momento, a produtora de um dos caras, que é o Maurício Pereira, lá de São Paulo, escrevendo, nós fizemos juntos o projeto para tentar captar e escrevendo em editais para tentar... E estão naquelas leis, o Roneiro, o Link, etc. Super, super ajuda. Isso eu acho que a gente não pode nem ficar escravo de edital. Tem muito artista hoje em dia que só realiza as coisas se sair no edital. Nem, por outro lado, não se inscrever, ignorar. Eu tenho uma relação bem... Eu tenho vários discos que foram feitos com dinheiro público, outros que não foram e tal. Agora, uma coisa que eu acho bem importante é que quando um projeto teu é financiado, tu não pode cobrar a mesma coisa, tu não pode cobrar valor de mercado. Isso é, assim, por exemplo, esse disco que a gente tem bancado pela Natura, a gente vende a 10 reais, enquanto os outros a gente vende a 25. Então, eu acho que isso era bem importante. Todo artista que tem o seu trabalho subvencionado por imposto, por menos das pessoas, devia fazer o seu espetáculo mais barato, o ingresso do seu espetáculo mais barato, seu disco, seu livro. Isso não acontece normalmente? Não acontece normalmente. Isso devia ser exigido. Não existe nenhum tipo de fiscalização por parte dos conselhos que liberam? Não. Existe, a gente pode fazer uma sugestão. Eu já fui jurado de muitas dessas coisas. Já fui jurado da Natura, algumas vezes, da Petrobras, várias vezes, do Itaú Cultural. E a gente sempre faz uma sugestão de que as pessoas, uma sugestão do tipo, Tchê, pelo amor de Deus, tenha vergonha na cara. Não cobre. Mas pouquíssimos, pouquíssimos, pouquíssimos cumprem isso. E falando em cumprir, em pagar, etc., como é que está a tua relação com o ECAD? Eu, assim, a relação da gente que é compositora, ela não é diretamente com o ECAD, ela é com a nossa sociedade arrecadadora, que nem no teatro. A minha sociedade arrecadadora é a OBC, então é a minha sociedade arrecadadora que vai lá no ECAD e pega a minha parte. Isso tem melhorado muito, muito, muito. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse, claro, ainda não é um super dinheiro, mas que eu fosse ganhar um dinheiro, assim, que é um dinheiro de verdade, não é um dinheirinho a cada mês repassado pela minha entidade arrecadadora. Isso nos últimos cinco, seis anos tem se moralizado muito e a própria tecnologia ajuda, né? Cada vez é mais difícil o cara recolher um dinheiro e não repassar para ti, né? A gente sabe que tem muita sacanagem, a gente sabe que tem muito, mas acabar com o ECAD de jeito nenhum, assim. E a pirataria, hein? Porque hoje a pirataria até eu pratico, né? No momento que eu baixo... É, todo mundo. Isso é uma questão muito, muito complicada. Tu praticas? Eu, eu ouço, eu não tenho muito hábito de baixar coisas, mas eu, assim, por exemplo, tá? Sérias de TV, eu acabo vendo nesses sites que tem, que baixam a série pirata porque eu não tenho paciência de esperar a série passar. eu tenho um amigo músico que diz que cada vez que você compra um CD pirata, uma borboleta morre na Tailândia, sai daquela coisa. Mas o, é que isso não tem muita volta, né? O que tem salvado, que tem dado muita esperança e já há alguns anos, alguns amigos meus falavam nisso, assim, meio proféticos, o Pena Schmidt, produtor, por exemplo, foi o primeiro cara que eu vi falar nisso, é que o futuro era o que eles chamam de streaming, né? Como é o Netflix, como é o, pra filmes ou como é o Spotify ou o YouTube, tu paga uma assinatura, esse site te disponibiliza, não é nem teu, né? Tá lá na nuvem em algum lugar, tu toma acesso a essas músicas todas, sei lá, um milhão de músicas que tem no... E aí, esse serviço paga o autor. Ah, dá. Então, fica, porque tem anunciante também e tudo ou tem assinatura. Isso eu acho que é um futuro, porque, por outro lado, se ninguém vai cobrar nada, não tem como tu fazer. Custa caro fazer um disco. Fazer um disco direito custa mais caro ainda. A gente só falou em trabalho, já notou? Como é que tu te diverte? Pois é. Esse é um grande problema meu, essa coisa workaholic é bem... bem complicada, assim. Eu tenho... Volta e meia, eu tomo uns paratiquetos da minha mulher, da Áurea, nesse sentido, e eu sempre peço para que ela nunca pare de me dar esses paratiquetos, porque... Tá aí, vocês brincam de quê? A gente... Eu gosto muito de cinema, assim... De ir ao cinema ou trazer cinema para casa? Eu gosto de ir no cinema. Gosto. Em casa, eu vejo... Eu durmo, né? Então, sempre é melhor... Eu vejo filmes em vários capítulos. Todo filme, para mim, é uma minissérie. Isso quando é em casa. No cinema, tu consegue assistir. Eu gosto muito... Eu gosto muito de... Tem épocas que eu gosto menos, mas ultimamente eu tenho gostado muito de novo de ir a shows, assim, de ver espetáculos de outros artistas. Tem épocas que tu te enche o saco, assim, que tu quer passar um tempo sem ver. Gosto. Eu tenho conseguido me disciplinar para caminhar, que é uma coisa que eu nunca tinha conseguido fazer, que é um negócio também que é um exercício físico, mas também mental, né? Que tu fica lá limpando a cabeça. E eu viajo muito menos do que eu gostaria, mas eu gosto muito de viajar. Isso é uma coisa que eu gosto, que a gente gosta muito de fazer, assim. Porque eu acho que tem outra das frases que eu acho, assim, do mundo, que é as coisas estão no mundo, minha nega, eu só preciso aprender, né? A frase do Paulinho da Viola. Eu acho que tem tanta coisa, eu acho que muito desse bairrismo gaúcho, né? Que eu acho tão prejudicial, muitas vezes é pela falta de olhar para o mundo, assim, né? de ver como a miséria, a maravilha são democráticas, elas existem em diferentes... Tons. Em tons, em qualquer lugar do mundo, né? A gente não é melhor nem pior do que ninguém, a gente é igual. O repertório humano é muito limitado, né? Teve um momento na tua vida que tu, com a banda Arthur D, você saísse de Europa para fora. Existe esse projeto nesse momento ou não? A Europa ficou muito complicada de uns anos para cá, né? A crise na Europa, de cinco anos para cá. Isso é uma das coisas que afetou, ficou muito mais difícil ir para lá. A gente estava conseguindo ir durante uns três anos, a gente conseguiu ir com assiduidade, assim. Mas bem na época que esse negócio estava engrenando, o mercado deles fechou. Agora, para o ano que vem, eu quero ter, é uma das coisas que eu quero como meu próprio produtor, voltar a investir nesse mercado de festivais da Europa e tal, que é um mercado bastante grande, assim, mas muitíssimo menor do que era dez anos atrás. Meus amigos que conseguiram estabelecer uma carreira europeia, como o Borghetti, por exemplo, foi nesse momento. Hoje seria muito mais difícil, assim, porque a Europa, a gente nunca pensou que a gente fosse dizer isso, né? Mas o Brasil está melhor do que muitos países da Europa em muitos aspectos. Pois é, em termos de Brasil, quais foram as cidades que tu já frequentaste? Quase tudo. Agora eu devo ir tocar com o Vanderin no Amapá, eu fiquei muito feliz, porque daí fica faltando uns três ou quatro estados só. Eu gosto muito, muito, assim. Inclusive, as pessoas brincam que o Acre não existe, eu já fiz show duas vezes em Rio Branco e é sensacional, é uma cidade incrível. E como é que um compositor, um músico gaúcho é recebido fora do Rio Grande? Muito bom. E fora de Santa Catarina, que é gaúcha. Nunca consegui tocar em Santa Catarina. Sério? No Paraná, sim, mas em Santa Catarina, nunca. É um mistério Santa Catarina. E tens um prêmio em Santa Catarina. É, tem um prêmio de teatro. É. Tem uma curiosidade muito grande do Brasil, do resto do Brasil. Olha, a borboleta que eu falei na Tailândia. Falamos em borboleta. Da cor da nossa roupa, tu comparaste. Da cor da nossa roupa, para combinar. Eles largaram, foi o pessoal da produção que largou. Tem um preconceito a favor, assim. Isso eu sinto muito. Tem uma curiosidade das pessoas muito grande com relação à música que se faz no Rio Grande do Sul. Um desconhecimento grande, mas as pessoas vão ouvir esperando ouvir uma coisa legal. Isso eu tenho notado muito, assim. Claro, tem cidades mais acolhedoras. São Paulo é uma cidade muito acolhedora para quem vem de fora, ao contrário do Rio de Janeiro, que é bastante difícil. O Nordeste é bastante acolhedor para quem vem de fora. Minas, Goiás, aquela Amazônia toda que é um mundo à parte que a gente não conhece. Também, um dos maiores públicos do Vitor Ramil é em Belém do Pará, por exemplo, do Lisboa. Então, tem essas conexões. E fora do Brasil, é muito curioso porque a gente gaúcho que se sente tão pouco brasileiro, às vezes, essa bobagem que eu volto a dizer me incomoda muito. Quando a gente vai tocar, e eu toco muito em Buenos Aires, a gente é brasileiro. É o show dos brasileiros, não é o show dos gaúchos, é o show dos brasileiros. E aí, tu vê como por mais argentino que tu te sinta, essa fantasia gaúcha de se sentir tão argentino, a gente é muito mais brasileiro. A gente até pode ser uma coisa de conexão. Eu componho tango, eu componho milonga e tal, eu tenho mais tangos do que sambas, mas eu sou inequivocamente mais brasileiro do que argentino. Isso é uma coisa, dessa coisa do encontro, de tu ver o mundão lá fora, que é uma coisa que te dá uma dimensão da tua, primeiro, da tua insignificância e, segundo, da amplitude da possibilidade humana. Arthur, uma coisa que eu fiquei curiosa, tu, quando tu entraste para a escola da OSPA, para fazer música erudita, qual era o instrumento que tu estava tocando? Eu queria ser compositor só. Então, eu sempre pedia para fazer o instrumento que não tinha professor na época, até o momento que eu me dei conta que eu precisava tocar. E aí, eu fui estudar piano já velho, eu estudava teoria desde os 12 anos e fui estudar piano com 18 anos de idade. Por isso que eu não virei um grande pianista. porque eu queria mesmo isso desde o começo, compor para cinema, compor para teatro, compor para outras pessoas tocarem e tal. E aí, eu fui me dando conta que se eu não fizesse isso, se eu não tocasse a minha própria música, ninguém ia tocar. Mas hoje tu tocas vários instrumentos, né? Mas é, eu engano em vários instrumentos, mas não são grandes. Nós estamos no final do nosso tempo, mas eu quero saber se alguma coisa importante eu não te perguntei e tu gostarias de dizer. Ah, uma coisa que é um um dos grandes mistérios da vida, assim, né? Que é ver filho crescer. A gente falou muito pouco da vida, assim, né? Eu tenho uma filha de 16 anos, eu tenho uma filha emprestada de 33 anos e essa coisa de... Isso é uma coisa que o Nico me disse também, né? Uma coisa que eu levei para a vida, assim, quando nasceu a minha filha. O Nico e a Márcia nos disseram para mim e para a Áurea lá na casa deles. O Nico dizendo, cara, esquece tudo esse negócio de música e tal, porque o que fica é os filhos. É a forma como tu cria os teus filhos. Isso é a única coisa que é certo que tu vai levar para a tua vida, assim. É a única coisa que é certo que vai sobreviver a ti, assim. O resto, tudo é conjetura, é vaidade, né? E tal. E eu vendo hoje, né, as meninas lá são super legais e tal, eu sinto que que uma espécie de contribuição, alguma espécie de contribuição concreta para o mundo, né? A gente deu, assim, eu e a mulher. E acho que é isso, assim, acho que isso é a coisa mais importante, assim, da vida. É ver quem são as pessoas que tu está botando no mundo, né? Que tu está deixando... A tua permanência também. É, é. Ok, muito obrigada, querido, por estarem aqui. Continue o teu sucesso, tá? E agora vendendo bem e vendendo melhor. Tomara. Um beijo, obrigado. Obrigado. Obrigada a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez. conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite, até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?